Estamos na videoaula 635, base da morsa com flanges, Fusion. Este modelo eu fiz na aula 56. Para dar sequência deste modelo, assistam a aula 56. Nesta videoaula, farei só as flanges do corpo da morsa. O projeto completo da morsa são as aulas 56 a 64. O modelo da base antiga estava assim. Por sugestão de um aluno, ele queria saber como fixava esta morsa numa mesa. Aí eu resolvi criar estas flanges para fixação do corpo da morsa. Aqui está a montagem da morsa, que nós fizemos em aulas anteriores. E aqui agora, as flanges com a fixação do corpo da morsa em alguma mesa. O aluno tinha razão. Eu deveria ter colocado uma flange antes. É que este projeto é um projeto didático. Mas agora ficou mais completo. Estamos com a base aqui, sem as flanges. Este modelo está na aula 56. Vamos aqui nesta face, botão direito, criar esboço. Vamos fazer dois retângulos. Um aqui. E um aqui. Uma flange bem simples. Vou colocar 10. 15. Daqui aqui também vai ter 10. Vamos deixar 5. 5. Deste ponto até aqui, também 5. 15. E aqui também 10. Concluir esboço. Extrusão. Selecione aqui e aqui. Digite 15. Eu vou deixar o near. Ok. Arredondamento. Selecione aqui e aqui. 7.5. Vamos em furo. Selecione aqui. Eu quero um furo simples, passante. Vou colocar 7. Para o parafuso de M6. Puxa aqui e solte no ponto central. Todos. Vou dar ok. Novamente. Selecione aqui e centraliza. Mas aqui é mais fácil puxar nesse. Quando acontece isso. Vamos em espelhamento. Operações. Vamos selecionar aqui as operações. Plano de simetria vai ser este. Vamos dar ok. Vamos aqui. Vamos fazer estes raios. Vamos fazer estes raios. E digite 5 milímetros. Agora sim, nosso projeto está completo para fixar o corpo da morsa em uma mesa. Fizemos as flanges. Eu queria agradecer a sugestão do aluno. Muito obrigado pela mensagem. Espero que ele tenha gostado dessa solução. Uma solução simples, fazendo uma flange aqui. Se quiser, podem mudar. Pode fazer maior. A parede aqui mais fina. Mas assim acho que ficou bom também. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens e sugestões por uma desse aluno. Se inscrevendo no canal, quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar e ajudar outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Assistam às aulas do projeto da morsa, de 56 a 64. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula.